Olha aqui pessoal, é um piso liso, tá? É um piso liso aí, um cimento queimado, tá? Tá aqui ó, tá bem já desgastado, então a gente precisa dar uma renovada. O que que a gente tem que fazer? As pessoas me pediram muito, né? Qual o promotor de aderência passasse aí num piso já aqui de cimento queimado, né? Num piso cerâmico, qual o promotor de aderência passasse. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês fazem o processo pra vocês poderem estar renovando. Vocês vão ter que usar esse aqui, o Elastement Ultra Grip, tá? Ele é da Dry Leves, ele é um Prime, tá? Um promotor de aderência. Esse daqui, viu galera? Ele é da Dry Leves. E a gente vai estar passando ele aqui no piso, porque se você quer dar uma renovada aqui no piso, igual a gente quer fazer aqui um novo cimento queimado aqui por cimento, quer derramar um alto nivelante aqui, então tem que estar fazendo essa preparação aqui primeiro pessoal. Porque se você já vier fazendo diretamente, então não vai funcionar, entendeu? Então aqui a gente tem que aplicar aqui o Ultra Grip da Dry Leves, com um rolinho mesmo de pintura, ele fica bem arenoso. Com um rolinho mesmo você vai fazendo a aplicação, ó. E aí eu vou fazer a aplicação aqui tudinho, vou esperar secar e vou mostrar pra vocês a durabilidade desse produto pessoal. Olha aí, depois de aplicado ele fica assim, ó, bem arenoso, tá? Aqui ele já tá seco, depois aí de uma hora de aplicado aí ele já vem seca rápido, tá? Você já pode estar fazendo aí o derramamento aí do alto nivelante. Ó, ele fica bem firme mesmo. Só que espera aí pessoal, né? Só passando a mão assim é fácil, né? E aqui, ó, e passando a espátula. Olha aí, ó. Passando aqui por cima, esfregando bem forte mesmo aí, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Chega a amolar a espátula, ó, mas não arranca pessoal, ó, ó. Tá vendo aí a durabilidade do produto, ó? Olha aqui pessoal, estamos aqui também com o nosso alto nivelante. Agora a gente vai fazer a aplicação dele, né, porque a nossa base já tá pronta. Esse alto nivelante aqui pessoal, ele numa superfície lisa, num piso liso, ele rende 10 metros quadrados, 20 quilos, tá? E a cada 20 quilos vocês vão pôr 4 litros e 600 de água, tá bom? Então aqui, a gente vai tá fazendo a preparação aí, ó. Depois de preparado o meu alto nivelante, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou pigmentar pessoal, tá bom? Eu vou usar aqui, ó, vou fazer diferentão, vou fazer aqui um pigmento azul. Pigmentar aqui e vou dar uma batida aí, ó. Só que eu não vou misturar ele bem pessoal, porque vocês vão entender já já como que vai ficar. Eu não vou deixar ele bem batidinho não. Vocês vão entender quando a gente for fazer o derramamento ali, tá bom? Olha aí, agora a gente vai fazer o derramamento. E esses produtos, Romário, eu encontro aonde? No site www.escutoveio.com, tá bom? Vocês vão encontrar. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Olha aí, tamo fazendo o derramamento aí, ó, do alto nivelante. Aquele piso que tava feio e velho, ó, já tá ficando aí, ó, novo. Vocês percebem que não tá bem misturadinho aí, ó. Porque já já vocês vão entender, porque eu vou fazer aqui o derramamento, depois eu vou tá espalhando e vocês vão ver o tanto que vai ficar show de bola, galera. Ele já vai se nivelando sozinho, ó. Como eu falei pra vocês, numa superfície lisa, ele rende 10 metros quadrados. Agora, se não tiver aí, tiver meio, uns buracos e tudo, ele não vai render, tá? Um saco de 20 quilos, ele não vai render esses 10 metros, tá bom? Aí vai render menos. Mas aí, ó, você tá com o seu piso liso, um piso cerâmico, vai render bastante aí. E fica muito resistente. Então aí, ó, depois de derramar, a gente vem aqui fazendo a espalhamento aqui, ó. Eu vou tá usando uma desempenadeira, tá? Pode tá usando também um rolo, um rodo dentado, tá? Que é o que fica bacana também, você tá usando aí um rodo dentado. E aí eu venho fazendo aqui a aplicação, espalhando, tá bom? Ó. Então aí, ó, com a própria desempenadeira, você vai fazendo aí. Vou mostrar o final pra vocês. Olha aí a finalização, galera. Lembra que eu falei pra vocês? Ó o jeito que ficou aí, ó. Que ele não ficou bem misturadinho, ó. Por causa que eu queria esse tom aqui mesmo, ó. Tipo assim, como você dá uma olhadinha pro céu aí, ó. Não fica tudo azul assim, meio branco, ó. É isso aí mesmo, galera. O tanto que ficou top, ó. Por isso que eu falei pra vocês. Imagina esse efeito aí, galera. Desse jeito aí, ó. No seu banheiro, tá? Na sua sala aí, no seu deck de piscina. Ó o tanto que fica show de bola. E aí? Deixa nos comentários o que vocês acharam aí. Desse piso aí, ó. Tá vendo? A renovação de piso aí. Muito fácil e rápido. E econômico pra você poder tá fazendo em casa aí, galera, ó. Você mesmo faz aí, ó. Sem segredo. Olha aí, ó. Tanto que ficou show de bola. Diz aí a nota que vocês dariam pra esse trabalho aí. Deixa nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não tá perdendo as próximas dicas. E o site pra encontrar os produtos é www.escutoveio.com Valeu, ficam com Deus.